Cidade de Laginha, um adolescente foi apreendido pela polícia militar depois de ter pego uma pistola calibre 380 e apertado o gatilho entre 10 e 15 vezes. E tudo isso no meio da rua. Um dos disparos atingiu a vidraça de um estabelecimento comercial. A arma de fogo foi apreendida. O suspeito estaria em surto psicótico devido à ingestão de uma quantidade de entorpecentes. Após a apreensão, o jovem foi encaminhado ao pronto atendimento médico especializado.